Como tornar a América Latina e o Caribe um lugar mais seguro? Como reduzir a violência, a criminalidade e a insegurança em nossa região? Como aumentar a legitimidade e confiança em nossas instituições de segurança e justiça? Muitas respostas são possíveis. Entretanto, mesmo com boas intenções, algumas podem não funcionar e levar ao mau uso de recursos, ou pior ainda, podem até agravar a situação que se buscava melhorar, causando ainda mais danos. Então, como podemos tomar melhores decisões sobre o que fazer e o que não fazer? Para saber o que tem funcionado e o que não tem funcionado nas políticas de segurança, cidadã e justiça, são necessárias evidências científicas. Isto é, estudos com metodologias rigorosas que nos permitam saber se uma intervenção foi efetiva ou não. A produção e o uso dessas evidências vem crescendo nas últimas décadas e tem ajudado diversas cidades e países a reduzir os índices de violência e criminalidade. De forma simples e prática, a Plataforma de Evidências em Segurança e Justiça apresenta o melhor e mais atualizado conhecimento acumulado no mundo e na região, com o objetivo de apoiar os governos latino-americanos e caribenhos a tomarem decisões baseadas em evidências por meio da facilitação do acesso à informação sobre o que tem funcionado e o que não tem funcionado para gerar mais e melhores resultados nas áreas de segurança, cidadã e justiça. Iniciativa pioneira na América Latina e Caribe, a Plataforma é um espaço de encontro entre o melhor conhecimento científico e a experiência dos profissionais que atuam no dia a dia. Nela estão disponíveis as experiências mais exitosas do mundo e da região nas áreas de prevenção da violência infanto-juvenil, prevenção da violência contra as mulheres, segurança urbana, policiamento, justiça criminal e reinserção social. A Plataforma de Evidências em Segurança e Justiça é uma iniciativa promovida pela Equipe de Segurança Cidadã e Justiça, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com uma grande rede de entidades e especialistas líderes neste setor. Acesse www.plataformadeevidências.iadb.org e fique por dentro das novidades do mundo das evidências em segurança e justiça. Acesse www.plataformadeevidências.iadb.org Acesse www.plataformadeevidências.iadb.org